Olá! Você sabe identificar as marcas pelos seus eslogans? Esse quiz tem 30 questões com eslogans de diversas marcas famosas. Cada questão terá 4 opções para você escolher qual é a correta. Quer aprender? Então vem pra Universidade do Quiz! Já se inscreve agora mesmo no nosso canal, deixe o seu gostei, o like e diga aí nos comentários quantos pontos você fez. Agora vamos começar! Questão 1. De quem é esse eslogan? Bayer, Apple, Google ou Samsung? É o eslogan da Apple. Questão 2. De quem é esse eslogan? Rexona, Axie, Natura ou Avon? É o eslogan da Axie. Questão 3. De quem é esse eslogan? Que bom, Lacta, Açúcar União ou Coca-Cola? É o eslogan do Açúcar União. Questão 4. De quem é esse eslogan? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil? É o eslogan do Banco do Brasil. Questão 5. De quem é esse eslogan? Novartis, Bayer, Rocha ou Pfizer? É o eslogan da Bayer. Questão 6. De quem é esse eslogan? Calói, Monarque, Sandal ou Trek? É o eslogan da Calói. Questão 7. De quem é esse eslogan? Ouro branco, Laca, Hershey's ou Bis? É o eslogan da Bis. Questão 8. De quem é esse eslogan? IP, Brastemp, Bombril ou Veja? É o eslogan da Bombril. Questão 9. De quem é esse eslogan? Brama, Skol, Antártica ou Itaipava? É o eslogan da Brama. Questão 10. De quem é esse eslogan? Consul, Electrolux, Samsung ou Brastemp? É o eslogan da Brastemp. Questão 11. De quem é esse eslogan? Johnny Walker, Smirnoff, Campari ou Martini? É o eslogan da Campari. Questão 12. De quem é esse eslogan? Cachaça 51, Bacardi, Smirnoff ou Martini? É o eslogan da Cachaça 51. Questão 13. De quem é esse eslogan? Hollywood, Marlboro, Calton ou Camel? É o eslogan do Calton. Questão 14. De quem é esse eslogan? Humphles, Pringles, Cheetos ou Doritos? É o eslogan da Cheetos. Questão 15. De quem é esse eslogan? Havaianas, Raider, Ipanema ou Kenner? É o eslogan da Raider. Questão 16. De quem é esse eslogan? Sadia, Perdigão, Sica ou Aurora? É o eslogan da Sica. Questão 17. De quem é esse eslogan? Pepsi, Coca-Cola, Fanta ou Sprite? É o eslogan da Coca-Cola. Questão 18. De quem é esse eslogan? Oral B, Colgate, Sensodyne ou Closap? É o eslogan da Colgate. Questão 19. De quem é esse eslogan? Conhac Dreyer, Johnny Walker, Martini ou Campari? É o eslogan do Conhac Dreyer. Questão 20. De quem é esse eslogan? Brastemp, Consul, Electrolux ou Samsung? É o eslogan da Consul. Questão 21. De quem é esse eslogan? Yakult, Nesquik, Danonino ou Actimel? É o eslogan do Danonino. Questão 22. De quem é esse eslogan? Aspirina, Tilenol, Dorflex ou Doril? É o eslogan do Doril. Questão 23. De quem é esse eslogan? Lisa, Arisco, Hellmann ou Rens? Questão 23. De quem é esse eslogan? É o eslogan da Hellmanns. Questão 24. De quem é esse eslogan? Hollywood, Marlboro, Calton ou Free? É o eslogan do Hollywood. Questão 25. De quem é esse eslogan? Brahma, Antártica, Skoll ou Kaiser? É o eslogan da Kaiser. Questão 26. De quem é esse eslogan? Nestlé, Garoto, Lacta ou Kibom? É o eslogan da Kibom. Questão 27. De quem é esse eslogan? Leite Moça, Leite Parmalat, Leite Nino ou Leite LG? É o eslogan do Leite Moça. Questão 28. De quem é esse eslogan? Trifil, Puket, Lupo ou Selene? Questão 29. De quem é esse eslogan? Magi, Kynor, Ajinomoto ou Sazon? É o eslogan da Magi. Questão 30. De quem é esse eslogan? Subway, Burger King, Coca-Cola ou McDonald's? É o eslogan do McDonald's. E aí? Quantas questões você acertou? Diga aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima!